O sargento identificado como Carlos Magno Cantanhete foi morto durante uma ocorrência no povoado Viola, distante 18 quilômetros da cidade de São Domingos do Maranhão. De acordo com informações, o sargento do CTA teria ido dar apoio a outra guarnição. Na chegada ao local, um elemento de dentro da casa atingiu o policial com um tiro e ele veio a óbito. De acordo com informações de vizinhos, um homem de aproximadamente 60 anos teria surtado e tentado matar a sua esposa. Rapidamente, os vizinhos entraram em contato com a polícia militar para atender a ocorrência. Na chegada dos policiais, um policial por nome de Danilo foi baleado com um tiro na perna e encaminhado para aqui para o Hospital de Urgência e Emergência de Presidente Dutra, o Socorrão. Na mesma ocorrência, foi pedido o apoio dos policiais do CTA, que se deslocaram até o povoado Viola. O homem também foi morto pelos policiais e a polícia continua investigando esse caso. O fato aconteceu no povoado Viola, que fica aproximadamente 18 quilômetros, 20 quilômetros de São Domingos. E aí, segundo esse amigo meu que mora no povoado, disse que foi um senhor já de idade, disse que ele estava com depressão e aí ele teve um surto psicológico e aí ele quis matar a esposa dele. Diante do fato, os vizinhos, os familiares chamaram a polícia. Quando a viatura chegou na residência, disse que ele já recebeu a polícia com um tiro. E aí ele baleou um policial, o policial foi identificado com o nome de Danilo, ele é de São Domingos e está aqui no Socorrão em Presidente Dutra. A polícia pediu o reforço e foi a equipe do CTA e aí ele matou um policial do CTA. Esse policial está no hospital lá em São Domingos, mas morreu. E aí a polícia alvejou o caboclo aí com vários disparos e matou o caboclo. Em Presidente Dutra, outra equipe do Centro Tático Aéreo foi deslocada até São Domingos. O comandante Castro, do 18º BPM, esteve acompanhado de outros policiais, o Hospital de Urgência e Emergência, o Socorrão, acompanhando o atendimento ao policial baleado. Em São Domingos, relatos de quem acompanhou de perto essa tragédia. Foi uma correria do nada aqui, foi um senhor, mulher, que surtou aqui na viola, chamaram a polícia, ele já veio em casa de polícia, ele já baleou dois, agora estão dizendo que já mataram ele, né? Também, nós estamos aqui, meio que preso dentro de casa, com medo de sair, com medo de ter mais tiro. Aqui já teve uns 50 tiros, juntando de de manhã pra cá. O autor dos disparos morreu horas depois de balear o policial e matar o sargento.